E aí galera, nós somos Jorge Henrique Rodrigo, estamos aqui no escritório do nosso amigo Maurício Antônio para fazer a nossa sessão de fotos, mas antes de começar, vamos mostrar um pouquinho da nossa música de trabalho para vocês. Bora ver, vamos lá. Mas não consegue, nada fica em paz, os beijos são amarros, não adoçam como há um tempo atrás. Acho que a gente mudou, isso não me faz tão bem como você imaginava. Pensava que tudo isso não passasse de um momento mal do coração, que fosse embora a tempestade e o mau tempo, ficaria só paixão, só paixão. Mas não foi assim, você pôs um fim sem saber se estava pronta ou não. Não, já é nada, não, mente pro coração. E não é assim que se diz um adeus, é olhando nos olhos só você e eu. Se você sente que se arrependeu, não vem de tempo e quando amanhecer você vai ver que o nosso amor aconteceu. A gente tenta se entender, mas não consegue Nada fica em paz Os beijos são amados, não adoçam Há um tempo atrás Acho que a gente mudou Isso não me faz também Como você imaginava Eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento Não do coração E fosse embora a tempestade e um mau tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs no fim Sem saber se estava pronta ou não Tá errado No meio de pro coração E não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhece Você vai ver Que o nosso amor aconteceu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhece Você vai ver Que o nosso amor aconteceu E 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 o nosso amor aconteceu O que é isso?